8 horas da manhã, vamos colocar o segundo pau, né, tá, tô vivendo, vamos ver se a gente coloca mais dois, esse domingo promete, tá gostoso trabalhar, se tivesse mais madeira trabalhar, passaria o dia inteiro fazendo um buraco aqui, com a minha secretária aqui, fazendo um bom trabalho, trabalho o dia inteiro, depois só limpa a casa, entende, bem disposta, só aqui para a câmera